Novela, As Aventuras de Poliana, capítulos de 28 de maio a 1º de junho de 2018, capítulo 09, segunda-feira, Elô, Eliana de Souza tenta convencer Luísa, Milena Toscano, a deixar Poliana, Sofia Valverde, estudar na escolha Ruth Goulart com 50% de desconto na mensalidade, Raquel, Isabela Moreira, e Lorena, Pietra Quintela, tentam ligar para a mãe. Com quem não falam há muito tempo, Marcelo, Murilo César vai com Guilherme de Lauhan Couto. Até a casa de Roger, Otávio Martins, que fica irritado, chama o filho de moleque. E discute com Marcelo, Roger diz que Guilherme vai voltar a estudar na Ruth Goulart. João, Igor Janssen, anda com uma caixa de papelão após terem roubado suas roupas, Durval. Mara Descartes, tenta ajudar João e dá para ele a roupa que tem, que é, de sua filha, enquanto não consegue roupas novas, Luísa deixa Poliana e estuda na Ruth Goulart. Yasmin, Bialanuti, é assaltada na rua e fica sem celular, Elo convence Luísa a E em uma reunião do comitê Laço Azul da escola, Filipa, Bela Fernandes, tira o Curativo da plástica do nariz da mãe, Verônica, Mila Cristi, leva um susto com a Péssima aparência do nariz e desmaia, Jefferson, Vitor Brito, diz que se João fizer algumas Entregas em seu lugar ganhará algum dinheiro, Dona Branca, Lilian Blanc conhece João e estranha A roupa do garoto, a outra casa que ele faz entrega é de Luísa, mas Tarde, Luísa vai ao comitê da escola e Poliana a acompanha, capítulo 10 terça-feira Poliana intervém na reunião e tenta convencer todas a ajudarem quem está próximo e não Apenas ONGS internacionais, mas Luísa diz que não adianta, Marcelo tenta fazer um jantar para Débora, Lisandra Cortez, mas a mulher não é muito carinhosa com a atitude do companheiro Jefferson dá uma chance para João ajudá-lo nas entregas, mas alerta o menino para não Comer os doces, e assim, Rafaela Ferreira, esquece o celular em casa, Poliana atende e é Dona Branca que diz estar morrendo e a neta some Poliana fica preocupada e vai Correndo na casa de Branca achando ser algo sério, Luísa recebe um quadro errado que Havia encomendado na galeria, Marcelo vai na galeria conversar com a mãe, Raquel e Mirela Larissa Manuela, dançam em casa, João consegue comprar uma bicicleta, embora nunca tenha pedalado Poliana chega a casa de Dona Branca preocupada, as duas conversam e Poliana consegue levar Dona Branca para passear na praça, Luísa chega à galeria e conversa com Cláudia, Letícia Ana Vale, a mulher protege a amiga que trabalha ali e não entende nada de arte Leice, Maria Gal, descobre que a bolsa para a Cécia, Duda Pimenta, não é total e Fica preocupada com o valor que não tem, mas mesmo assim faz a matrícula, Sérgio Guilherme Bouri, diz para Val Disney o Pedro Lemos parar de dar presentes para Joana, Daniela Pascual, e que esse é um pedido dela, Val Disney conta que não vai desistir de Joana Jefferson vê a bicicleta de Guilherme com o João, acusa o garoto de roubo e o expulsa dali, mesmo o menino explicando que comprou no bazar da igreja, chega o primeiro dia de aula na Ruti Goulart, capítulo 11, quarta-feira, Filipa e Yasmin jogam os livros de Poliana no chão e dizem que ela não é bem-vinda ali, Poliana responde que não concorda e vai para a aula, Eric, Lucas Burgatti e Hugo, Henri Fiuca, Kassoland Luide, Enzo Krieger, Poliana intervém e acaba sendo amiga do garoto que apresenta, os detalhes da escola, um som de microfonia começa na apresentação de início de ano, Poliana mexe na mesa de som e os meninos encrenqueiros baixam a cortina expondo Poliana, que é acusada injustamente de premeditar a microfonia por Filipa, Poliana e Kassia se apresentam aos colegas da sexta série, na sala do ensino médio, Brenda, Flávia Pavanelli, tira sarro. De Raquel e Mirella, Guilherme se apresenta para a turma e deixa as meninas interessadas. Nele, na comunidade, dois rapazes estranhos tentam fazer João, inocentemente participar dos negócios deles, Brenda. Se aproxima de Guilherme e deixa Mirella e Raquel em somadas, Guilherme vê João e paga. Um lanche para enquanto explica que sabe que ele não é ladrão na padaria, Jefferson. Pede desculpa para João, Poliana assiste um filme com Luisa, chove e João anda enquanto. Passa mal e cai desmaiado no chão, Antônio, Gittman Vibranowski que dirige pela região, resgata. O garoto, capítulo 12, quinta-feira, Antônio leva João até a casa de Luisa, Mirella. Dança em seu quarto, mas é interrompida por Dona Branca, Ciro, Nando Cunha, chega em casa e Gleice cobra que o homem seja mais presente, na escola, Eric e Hugo. Avisam todos que Luide é o eleito do ano para ser perseguido por eles, Poliana. Tem sua primeira aula de dança e comenta com Débora que acha que se Luisa reencontrar seu amor do passado possa ficar mais feliz, Débora induz Poliana a achar que Sr. Pendolton, Dalton Vig, seja esse amor do passado de Luisa, Mirella tem dificuldade com a aula de dança, Eric e Hugo decidem chamar Luide de Conde Fraculupuru. Garoto passar protetor solar no rosto por ter pele sensível, Poliana diz para Nancy que quer tentar marcar o encontro entre Luisa e Sr. Pendolton, Lorena pede desculpa para Mário. Telmedon por ter dado uma bolada no garoto, mas os gêmeos aparecem e interrompem tudo. Antônio decide levar João até o hospital, mas o garoto foge do carro com medo de descobrirem que ele está sozinho na cidade. O menino foge dos encrenqueiros da comunidade. Capítulo 13 Sexta-feira Lindomar, Ivan parente, aparece e ajuda João ao afirmar que conhece o garoto e que os rapazes não podem mexer com ele. Lindomar leva João até sua casa, pois o menino está passando mal. Luide tenta várias alternativas para que Eric e Hugo parem de pegar em seu pé. Mirella tenta ajudar Guilherme com as tarefas, mas percebe que não conseguirá ajudar o garoto porque também está com dificuldade, Lorena. Tenta fazer o trabalho com Mário e os gêmeos e, mesmo Benício Calum se queira, não. Concordando, o grupo é formado, Ruth chama Verônica para assinar uma advertência pela grosseria de Guilherme com o professor Salvador, Eduardo Semergian, João descobre uma passagem para uma sala abandonada da escola e decide fazer do local seu lugar seguro para morar, Luisa e Sr. Pendleton se cruzam na rua.